A Kim Aquinasu não é apenas um ator talentoso, ele também é cinéfilo, formado em matemática aplicada na Universidade da Califórnia. Com a série Hard Eye, a Kim conquistou o público em diversos países e se consagrou como ator. Durante a entrevista exclusiva para a revista Olá! dos Estados Unidos, o ator fez diversas revelações. O jornalista questiona quem é a Kim Aquinasu. O ator respondeu, quem sou eu? Acho que todos nós tentamos resolver essa questão e é aí que a atuação entra em jogo na minha vida. Porque percebi que a atuação me dá espaço e oportunidade de descobrir as profundezas de mim mesmo, por meio de diferentes situações. E o mais importante, dá a minha oportunidade de uma descoberta profunda do que significa ser um ser humano. O jornalista questiona, seu trabalho como ator já ganhou reconhecimento internacional? Como você está lidando com seu sucesso internacional? O ator respondeu, contar histórias está no centro de toda a humanidade. E o que estamos experimentando agora significa para mim que fizemos isso para atrair outras tribos, para se reunir em torno do nosso fogo e ouvir nossa história. Portanto, posso dizer com orgulho que nossa história foi além das nossas fronteiras locais e tocou o coração das pessoas em todo o mundo. O reconhecimento internacional chegou a mim como um som de sucesso que eu pretendia como ator. O jornalista questiona, fale sobre o seu relacionamento com Sandra Pestematiano. Você se casará com ela? A Kim respondeu, não estamos focados nisso porque ambos estamos trabalhando para tornar nosso sonho realidade. Se o casamento se tornar parte desse sonho compartilhado, vamos recebê-lo de todo o coração. Acho que já dei uma dica sobre o nosso relacionamento. Ele é baseado na amizade. Ambos queremos escalar a mesma montanha e acreditamos nisso. E fazemos isso individualmente. E assim podemos chegar ao topo. Apoiamos um ao outro nessa jornada, que é muito divertida e significativa. No meio da entrevista, o jornalista comenta que Hard Eye será exibida para o público hispânico nos Estados Unidos na emissora Telemundo. E faz o seguinte questionamento para o ator. Fale um pouco sobre a psicologia do seu personagem em Hard Eye. O ator respondeu, ele é um personagem que sofreu uma lavagem cerebral e acredita que só encontrará amor e paz por meio da vingança. O jornalista questiona, quais traços da sua personalidade você compartilha na vida real com o seu personagem? O ator respondeu, na jornada nos tornamos um. Então, neste ponto, é difícil para mim fazer uma distinção entre os traços de nossas personalidades. No entanto, uma característica crucial compartilhada é que ambos ouvimos nossos corações. O que quer que nossa mente lógica nos diga, vamos confiar em nosso instinto e segui-lo de qualquer maneira. Eu acredito que a química aconteceu neste ponto. Há algo que você quer expressar na sua vida e é essa necessidade exata do personagem. Minha experiência de mudar da matemática aplicada para a atuação encontrou um lugar para se expressar por meio desse personagem. O jornalista questiona, quais atrizes ou atores latinos você admira? O ator respondeu, Javier Bardem é um dos meus atores favoritos e, é claro, Jennifer Lopes. Ela era minha paixão quando eu estava no colégio. Esses foram alguns trechos que eu separei. Quem quiser ler a entrevista completa, acesse o link disponível no comentário fixo desse vídeo. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!